O Salmo 92 Meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, que Deus continue cuidando de você e da sua família. O Salmo 92 é um louvor de gratidão e está ligado a um contexto litúrgico. Ele enfatiza a derrota dos inimigos do Altíssimo e, como ao mesmo tempo, o Senhor favorece seu povo e lhe provee um espaço seguro para adorá-lo. A canção pode ser dividida em três estrofes. O chamamento para adoração, versos 1 a 5 A derrota dos inimigos do Senhor, versos 6 a 11 E a vida dos justos com Deus, versos 12 a 15 Este Salmo era utilizado pelos levitas na adoração sabática. Há um chamamento para uma veneração contínua, de manhã e à noite. A misericórdia e a fidelidade do Senhor são temas pertinentes para aqueles que possuem a vida restaurada pelos feitos do Senhor. E estes só podem fazer uma coisa diante das maravilhosas obras do Eterno e romper em genuíno louvor e gratidão. O poema estabelece um contraste entre os pensamentos profundos do Senhor e a incapacidade do tolo para entendê-los. Enquanto ao ímpio lhe resta apenas a brevidade da vida e a disposição para praticar o mal, os justos são chamados para ser plantados, florescer e frutificar perante os átrios que pertencem ao Senhor. Essa condição lhes confere longevidade e capacidade de multiplicação. Afinal, eles produzem frutos. O Salmo conclui exaltando aquele que é justo e digno de ser cultuado. Amigos, o Salmo 92 exalta vários atributos de Deus, incluindo sua bondade e grandeza. Ao mesmo tempo que ele é exaltado nas maiores alturas, ele também é ativo aqui na terra. Está você disposto a ser plantado diante dos átrios do Senhor e frutificar diante da sua face? Hoje é o momento. Deus quer fazer em você e por você grandes obras. Por isso, esteja preparado. Tenha um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial. Amém.